E aí meu povo, tudo bem com todos vocês que estão aqui no canal do Vale Concurso? Sejam bem-vindos, você que está chegando aí agora, fique à vontade no nosso canal, eu seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Como eu disse agora, nós vamos hoje fazer uma aula bacaníssima aqui, nos encontramos aqui no canal do Vale Concurso para dialogarmos um pouquinho, né, sobre um conteúdo que consta no nosso cronograma programático, não é assim? E eu, professora Angélica, quero bater um papo legal com você, tá, hoje sobre redação, é isso mesmo, tá? O nosso assunto hoje é sobre redação, né, tem muita gente aí cobrando, pedindo, ah, professora, faz uma aula de redação, então aqui estou eu para dialogar com você sobre a redação, tá? E a gente vai ter um papo bem bacana, viu, assim, para você ficar preparado, né, com relação à sua escrita, o que você vai arrumar lá no seu texto, não é assim como nós vamos, né, ter ali a desenvoltura no texto. Então hoje nós não vamos tratar de estrutura, hoje nós vamos tratar das dicas para escrever bem, tá, isso consta no nosso material programático, no nosso material, desculpe-me, tá, você que é nosso aluno na nossa plataforma, nós temos isso no nosso material, então hoje eu quero dialogar com você um pouquinho mais sobre algumas observações, né, com relação à nossa escrita, tá, na redação. A gente sabe num primeiro momento que o edital não trouxe para a gente que tipo de letra nós usaríamos, não é verdade? Na nossa redação. Lá não fala obrigatoriedade da letra cursiva, lá também não fala da obrigatoriedade da letra de forma, não é verdade? Pois é, você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Estamos aqui, né, como sabemos, em uma aula aí, quando deixe nossa aprovação, lá no Sócio Educativo de Minas, e o conteúdo de redação que nós vamos bater um papo aqui hoje. Então lá não falou, né, no edital não falou, não, não trouxe para a gente aí sobre obrigatoriedade qual letra nós faríamos em prova, né? Só que o que consta e o que sempre, né, é dito, colocado nos editais é o quê? É com relação à letra ser legível, tá? Então nós precisamos entender, porque muita gente me faz essas perguntas, eu recebo perguntas todos os dias, e é bom eu falar isso aqui com você, né, porque às vezes pode ser uma dúvida que você também tenha, e às vezes você não teve, né, a curiosidade ainda de mandar mensagem, né, e tal, mas é muito bom porque pode te ajudar aí também. Então não fala-se sobre letra, tipo de letra. O que vem constando é com relação à letra ser legível, tá? Então nós precisamos fazer, em redação, independente que seja de forma ou que seja cursiva, letra legível. Por que que eu falo isso? Eu vejo muitas redações que eu pego para corrigir, inclusive, né, para esse concurso público também do sócio, o que que acontece? Muitas redações com letras duplicadas. Quando nós falamos em letras duplicadas, nós falamos em RR, que parece um SS, porque é do jeito que se escreve, um N, que parece um M, que parece um N, porque na verdade só tem duas pernas assim, né, e deveria para ser M ter três, não é verdade? Então nós temos várias letras que às vezes nos traz duplicidade. Por exemplo, às vezes a pessoa está fazendo um F, que não consegue fazer direito, faz um J, então assim, que tem essa duplicidade, né, assim, que traz essa duplicidade de entendimento para o examinador. Então essas letras duplicadas, elas, né, nós chamamos de letras duplicadas, acarredam em legibilidade, né, vai trazer, vai, né, constará lá como letra ilegível. E você vai e tem aluno que toda redação, redação por redação, a gente não consegue traduzir ali o que está rolando em relação à letra, né. Então assim, temos muita dificuldade às vezes em corrigir esse tipo de redação. Então assim, vamos prestar atenção, vamos nos atentar com relação a isso. Às vezes a gente estuda tanto português, raciocínio lógico, as legislações, né, a parte do direito aí, a gente come tudo tanto, né, com o que há de melhor nas nossas refeições diárias e quando nós vamos falar de redação, a gente fica travado, né. Então assim, e vamos, né, tentar escrever uma redação, a gente fica travado. Então cuidado com a letra legível, tá, porque precisa ser legível mesmo, viu. E outra coisa que eu quero dialogar com você aqui hoje, muito interessante também, é com relação ao corpo da sua redação. Tem gente que vira pra mim e fala assim, ah, professora Angélica, lá na nossa plataforma, você fala de tantos parágrafos de uma redação. Isso é obrigatório? Eu tenho, assim, é critério da banca? Não, a banca não traz a quantidade de parágrafos que ela deseja. Ah, se é uma redação, não vem escrito, ah, é uma redação com três parágrafos só? É uma redação só com quatro parágrafos? É uma redação com cinco parágrafos? Não, tá, não é. Só que você tem que entender o quê? Que o seu texto tem que possuir uma cronologia. Não é assim? Não é à toa que a gente tá nesse bate-papo aqui, né. O nosso texto tem que possuir uma cronologia. E essa cronologia, ela precisa acontecer como? Com introdução, com desenvolvimento e com conclusão. Então se você fizer um texto que tem uma introdução, tem uma intro, e que só tem uma conclusão depois, vai faltar algo estrutural na sua redação, né. Vai ter essa falta aí. Vai haver prejuízo, né. Haverá prejuízo na sua redação. Então, assim, não há, a gente não tem, como eu disse, um perfil. Ah, são só três parágrafos. Não, mas contando que você, né, faça a sua redação pautada numa cronologia. Peraí, o que que eu vou colocar na introdução? O que que eu, professora Angélica, te ensinei lá na plataforma do Vale Concurso, quando você adquiriu o nosso preparatório? O que que eu te indiquei? Como eu te instruí lá? A introdução, você faz o quê? Você declara. Você começa uma redação se declarando sobre aquilo que você viu que é o tema. Outra coisa, nós não temos nada que conste título, às vezes, né, se, eu não lembro agora mais, porque eu não peguei hoje o edital para tratar aqui, mas eu não lembro a situação do título. Se não falar nada no título, porque às vezes eu falo aqui que o título é obrigatório, acaba porque ele é, né, porque tem tanto edital saindo aí com redação. Então, assim, se não falou nada do título lá na sua redação, lá na parte da redação no edital, se não falou que o título é obrigatório, você pode ou não colocar. Mas a sua redação, ela tem que iniciar, então, né, deixando aí o título de lado, porque se ele, se não fala da obrigatoriedade dele, você pode ou não colocar que não vai interferir em nada. Voltando à introdução, o que que acontece? O que que é a sua intro? É uma declaração, né, você inicia ali declarando sobre aquilo que você visualizou, que é o tema, e o final nessa sua declaração tem que ser baseado, o que tem que trazer ali o quê? Dois argumentos, como se fossem dois exemplos, né, que comprovem a sua declaração. Então, se você virar pra mim, declarar pra mim, que hoje, né, em dia, mulheres do Brasil andam tão bem arrumadas, com blusas cinza, como a professora Angélica está aqui hoje, não tô bem arrumada não, mas só, né, né, só que não, né, com blusas assim, 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 são elegantes, você tem que colocar dois argumentos que comprovem isso, né. Então, é mais ou menos isso que você vai fazer na introdução. Você vai colocar ali na intro a declaração, a sua declaração, claro, que de forma imparcial, imparcial, de forma, né, subjetiva, não pode acontecer na sua redação, eu acho, eu penso, eu concluo a redação na primeira pessoa do singular, eu, não pode, tá, é sempre na primeira do plural, né, como se fosse nós, como se fosse não, sendo nós, né, achamos, percebemos, não precisa do pronome nós, mas o verbo pode acontecer, né, ele deve acontecer, quer dizer, na primeira pessoa do plural, compreendemos, entendemos, né, concluímos que acontece tal fato, ou então ele vai acontecer, o verbo no singular, mas o si, né, compreende-se, entende-se, né, conclui-se, assim, né, a sua redação tem que ser redigida dessa forma, né, manuscrita, na verdade, dessa forma, então, é só, mas o seu posicionamento, você só vai responder por um todo, né, nos verbos, como eu disse, mas o posicionamento é seu, então, assim, você vai começar a suar intro, como eu disse, né, fazendo uma declaração sobre o tema que você viu, e diante disso, dessa sua declaração, você vai pautar ali, dois argumentos que exemplificam, ou explicam, né, a sua declaração, por quê? Porque nessa cronologia, que é o que a gente estava falando, com relação a parágrafos, né, cronologia e tudo mais, nessa cronologia, os próximos parágrafos que vem, são os parágrafos de desenvolvimento, então, por que é que você vai fazer dois parágrafos de desenvolvimento, logo abaixo do da intro, né, do parágrafo da intro, por quê? Porque você citou dois argumentos, ali, ao final da sua intro, que comprova o que você disse nela, que comprova o que você, a sua declaração na intro, né, você declarou ali, na introdução, e logo ao final dela, você colocou dois exemplos, né, que comprovem ali a sua declaração, então, é sobre esses exemplos que está no final da sua intro, sobre esses argumentos que estão no final da sua intro, ali, que você não falou sobre eles, você só citou os dois, é que você vai conversar sobre eles nos dois parágrafos de baixo, olha a cronologia, tá vendo? Então, quando você simplesmente faz uma intro, ali, né, simplesmente declara, e não coloca esses dois argumentos ao final da intro, ali, para comprovar o que você declarou, como é que você vai dar a cronologia lá para baixo, como é que você vai continuar o segmento do texto ali? Então, por isso que há necessidade de isso acontecer na introdução, declaração, mais dois argumentos que comprovem, que embasam, né, essa declaração ali que você fez. Por quê? Porque como cronologia, você vai falar o quê no seu desenvolvimento, nos dois parágrafos de desenvolvimento, sobre os dois argumentos que você citou na intro, entendeu? Aí eu vou falar sobre esses argumentos. Beleza, professora Angélica, eu vou falar sobre esses argumentos. Ok, você tem a cronologia, o primeiro argumento que você colocou lá no finalzinho é o primeiro que você vai falar, é o que você vai falar no segundo parágrafo. O último argumento que você colocou lá na intro é o que você vai falar no terceiro parágrafo. Lembrando, lembrando, né, é bom, é necessário, que como aí a gente terá mais ou menos, né, umas oito linhas para cada parágrafo de desenvolvimento, é bom a gente fazer mais ou menos oito linhas para cada parágrafo de desenvolvimento, é interessante que quando você, quando você estiver caminhando para o fim, né, descrevendo ali o argumento, comentando ali o argumento, você ao final de cada parágrafo, coloque algo que a mídia está noticiando que exemplifica o argumento que você descreveu. Então, olha como é importante essa cronologia, porque você vai descrever o argumento no parágrafo, quando você estiver lá quase caminhando para o final dele, você vai colocar a imprensa, noticiou, né, sem citar nome do jornal, sem citar nome de TV, né, um programa de TV. Então, você vai ter um lugarzinho ali no seu parágrafo, no finalzinho dele, para você dar um exemplo do que você vê hoje na atualidade, né, sobre o argumento que você conversou, que você descreveu ali anteriormente. Isso denota para o examinador que você tem domínio da atualidade. E a redação é muito importante, né, na redação, quer dizer, é muito importante que você denote o domínio da atualidade. Está vendo como é que é? É muito importante isso. Aí, se você começa lá o seu parágrafo, né, falando sobre o argumento, e mais para o finalzinho, você coloca algo que você vê hoje, não é assim? Que a mídia noticia sobre o argumento que você descreveu, nossa, o examinador fala assim, é essa pessoa aí está sabendo mesmo. Mas vamos evitar, tá, vamos evitar porcentagens, a 75% da população vive assim, assim, assim. A 30% da população não fez isso, isso, isso. Vamos tentar sair fora disso, tá, desses dados certinhos ali. Ah, pessoa, eu não posso falar, mas eu sei que é, que é 1.500 pessoas fizeram tal coisa, eu sei, eu sei que você sabe, mas o dado se atualiza de um dia para o outro. E se você colocar essas porcentagens, não são interessantes dados de porcentagem na nossa redação, porque o negócio muda todos os dias, né, os dados mudam todos os dias, e se o examinador resolver pesquisar, você toma lenhada, não é assim? Pois é, deixa eu só te dizer uma coisa, o parágrafo da intro, ele vai ter no máximo quatro linhas, tá? Isso aí, verdade. Os parágrafos de desenvolvimento terão oito linhas, cada um, você vai fazer dois, tá vendo? Oito, oito, dezesseis, dezesseis com mais quatro da introdução, vinte linhas, vai ficar faltando o parágrafo da conclusão. Isso é assim, um dos exemplos que nós temos no nosso material. Aí, o parágrafo da conclusão, você joga cinco linhas nele e, ó, conclui bonitinho. Lembrando, que o parágrafo da conclusão é um parágrafo onde você vai fazer o quê? Você vai fazer uma retomada, né, daquilo que você expôs na intro, a ideia da intro, e é, e esse parágrafo de conclusão, depois que você retomar aquilo, aquilo que você citou, que você, né, que você colocou na introdução, você vai determinar uma suposta solução para o problema. você tem que fazer isso, tá? Você vai, né, determinar ali, colocar ali como suposta solução para o problema alguma coisa. Por quê? Porque você vai dissertar, né, e como você vai dissertar, no finalzinho da sua dissertação, é importantíssimo que você coloque um suposto desfecho para o problema, tá vendo? Uma suposta solução para aquilo, né, como aquilo vai se resolver de uma maneira plausível, não é assim? Pois é. Então, é muito importante que você faça isso, tá? Nós comentamos aqui sobre uma estrutura, né, uma possível estrutura de uma redação pautando aí em 25 linhas, tá? Na verdade, sempre, quase sempre acontece assim, né, no mínimo 20 linhas, no máximo 30, não é assim? Geralmente é assim. Então, você vai fazer uma redação com uma condição bacana de linhas, tá? Sem sofrer, sem surtar, tá? E, ah, professora, mas e aí, professora, eu tenho muita dificuldade. Pois é, sabe qual que é o princípio básico para você não, não, deletar, porque ainda temos tempo para isso, né, sanar um pouco essa dificuldade? É começar a descrever coisas. Você pega uma foto, descreve ali o que você está vendo, é como se aquela foto fosse um argumento. A nossa maior dificuldade em prova de redação é descrever argumentos. E quando você pegar, você pegou um objeto, descreveu, você pegou uma, o princípio básico de uma dissertação é a descrição. Você tem, porque você vai precisar falar sobre os argumentos no desenvolvimento, né? Porque você vai fazer o parágrafo da introdução e depois você vai falar no desenvolvimento sobre os argumentos. E aí? E aí que quando você fala bonitinho ali sobre os argumentos, não é assim? Você está descrevendo os argumentos, então você precisa partir do princípio básico da descrição. Então você que está aí do outro lado, que tem dificuldade muita, né? Nessa, nessa, na redação, no quesito, o que que eu vou, o que que eu vou falar sobre tal argumento? Comece aí a preocupar com as descrições. Pega uma porta, uma janela, uma casa, uma pessoa, faz uma descrição daquela pessoa, né? Que você vai começar a aprender a falar de algo, tá? Porque a introdução, a gente começar uma declaração ali, a gente começar uma redação falando sobre o que a gente visualizou no tema, não é difícil, né? O difícil é a gente pautar dois exemplos que comprovem essa declaração que a gente fez e fazer o corpo do texto, né? O desenvolvimento ali tratando sobre esses argumentos, esses exemplos, né? Que a gente citou ali baseado na declaração que a gente fez lá na intro. Então, assim, é muita coisa? É, e é muito importante, você que está aí do outro lado, que se prepara para esse concurso sócio-educativo de Minas Gerais, é muito importante você saber o quê? Você entender que essa estrutura, isso que a gente está conversando aqui hoje, é muito importante para você. Porque um texto sem uma cronologia, sem uma estrutura, começa a ficar ruim, entendeu? Ele não tem um norte, parece que a gente está escrevendo aleatório, entendeu? E não é assim. Nós não estamos fazendo textos aleatórios, né? Nós estamos fazendo textos pautados em uma temática, né? E é essa temática aí que a gente vai abordar. Então, a gente tem que ter uma estrutura, uma cronologia, não é assim? Vamos lá, a gente sabe que a gente tem mil observações sobre redação aqui, não é verdade? A gente sabe que a gente tem mil, inclusive eu vou te pedir, se você quiser mais uma aula de redação aqui para a gente conversar sobre outras particularidades, deixe no comentário que o pessoal aqui da nossa equipe, né? Vai abordar aí, vai observar esses comentários, né? Se você quer mais aulas de redações aqui, né? Dialogando como essa que a gente fez hoje, que nós estamos fazendo aqui hoje, deixe o nosso comentário, o pessoal vai, né? Observar aí direitinho, vai me contar aqui depois e aí a gente se encontra para conversar sobre mais coisas importantes na redação, tá? Em questão de estrutura, né? Que pode, que não pode, mas você tem tudo lá no nosso curso também, na nossa plataforma, tudo explícito, direitinho, tem gente que fala assim, ah, mas são só três aulas, só tantas aulas de redação, essa por quê? São? Vou te explicar, porque o que vai valer é a sua prática, inclusive você que se prepara para o socioeducativo, que tem dificuldade na redação e quer o acompanhamento da professora Angélica, me chama lá no Instagram, tá? No meu direct, que eu vou te instruir, vou te falar como funciona, sobre valores, ah, professora, eu quero um acompanhamento, beleza? Me chama lá que eu vou te instruir, falar sobre valores com você e a gente vai fechar e você vai ter um acompanhamento comigo aí até a data da prova, beleza? Não perca a oportunidade de testar seus conhecimentos na redação e ser bem sucedido lá, viu? Pois é, mas aí, é só mandar mensagem no meu direct, tá? no meu Insta mesmo. Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a parte do escrever, então, dicas para a gente poder escrever bem. Olha só o que eu coloquei para você, olha. Primeira coisa, você deve evitar ao máximo abreviações, é claro, o nosso texto não é pautado em abreviações, não pode ter, né? Evitar e, se possível, não colocar de jeito nenhum, tá? Vamos deletar as abreviações do nosso texto. Segunda coisa, é desnecessário linguagem rebuscada. Por que que eu falo isso? Desne... Ah, pessoal, então eu posso colocar qualquer língua. Não, não é assim também, não. Quando nós falamos em linguagem rebuscada, é porque tem gente que acha que se usar uma palavra lá num termo, lá da área do direito, né? Na redação, se usar um neologismo, né? Que é até palavra que a gente cria do além para usar na redação, o negócio vai ficar chique. não vai ficar. O que que acontece? Nós precisamos entender que nós temos que ter o quê? Uma linguagem objetiva e de fácil entendimento. Se você usar palavras muito rebuscadas ao longo da sua redação toda, vai ficar difícil de ser entendida. E aí, o examinador vai falar assim, nosso Deus, tá ficando tão difícil aqui a compreensão do vocabulário, que eu não sei nem por onde que eu vou, né? começar a avaliar essa redação aqui. Então, muito cuidado com as palavras rebuscadas, tá? Não há necessidade, é desnecessário, tá? Esse uso de palavras rebuscadas. O que vai contar é o que eu disse, né? O seu vocabulário simples, de acordo com a norma culta, pautado nas regras, né? E de fácil entendimento, de forma objetiva, tá? De forma objetiva. Outra coisa, anule as aliterações. Quando nós temos aliterações, nós temos repetições de sons. A gente, olha só, a gente acha, gente, chuva, acha, não sei o que, olha como vai esses sons, tá vendo? Acho que a chuva ajuda a gente, olha, chuu, 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 Esses sons, que são pautados ao longo da redação também, não são interessantes. Às vezes, pode estar até rindo aí do outro lado, né? você pode estar dando gargalhada, nosso Deus, mas acontece isso em redação? Acontece. E na hora que você vai ler, você começa, vai estar tocando até algum galinho, alguma coisa, né? Mas é verdade, tá vendo? A gente tem que ter um cuidado com essas aliterações, essas repetições de sons consonantais na nossa redação, viu? Pois é. Outra coisa, não se esquecer das maiúsculas, você que faz, letra de forma, muito cuidado, porque tem gente que faz letra de forma que se encontra aí do outro lado, que todas as iniciais joga a letra de forma maiúscula, né? E não é assim, não. Letra de forma maiúscula é só no início da frase. As demais palavras tem que ter a letra, as letras ali do mesmo tamanho. Tem gente que todo início de palavra coloca com letra maiúscula. Não pode. Aí dá problema também. Cuidado, tá? Evitar lugares comuns como o diabo foge da cruz, Brasil, um país de todos, não sei o que que tem. Essas expressões que são expressões rotuadas. Vamos evitá-las, ok? Pois é. Outra coisa, estrangeirismo nunca. Da mesma forma que é desnecessário uma linguagem rebuscada, também é desnecessário, ou melhor, não é bom usar de jeito nenhum estrangeirismo. pra que que você vai pegar uma palavra lá da China e jogar na sua redação se você já tem dificuldade até em fazer a sua redação na nossa linguagem. Não é verdade? Por que estrangeirismo? Ah, porque vai ficar bonito. Não! Vamos correr desses estrangeirismos. Entendeu? Pois é. Outra coisa, evite gírias, mesmo que elas sejam maneiras, né? A gente tem que evitar as gírias aí, tá? Porque o que que tem a ver a gíria com a nossa redação? Um documento de um concurso público, né? Pautado em regras da norma culta com gírias. Misericórdia não tem nada a ver, não é verdade? Pois é. Então, vamos evitar as gírias, tá? Não colocar de jeito nenhum. Palavras de baixo calão podem transformar seu texto numa... Tá vendo aí, né? Pois é. Então, cuidado, né? Tá tudo pautado na escrita. Vamos, vamos... Não vamos colocar palavras de baixo calão na nossa redação, né? Sim, tem gente que confunde, como eu disse anteriormente, né? Uma redação objetiva de vocabulário simples com baixo calão, com gíria, né? Com abreviações, nada a ver. Nada a ver, tá? Outra coisa, nunca generalize situações, tá? Nunca. É bom você expor aí na sua redação se você tiver, né, essa opção expor um lado, tipo assim, um ponto favorável e um ponto desfavorável daquela temática pra você não generalizar, tá vendo? Então, sempre assim, um ponto favorável, um desfavorável e você traçar ali a sua redação dentro dessa observação, tá? Pois é. Evite palavras repetidas, elas desqualificam seu texto. Com certeza. E eu vou dizer pra você mais sobre essas palavras repetidas. Quando você usa muito, você repete muito palavras dentro de um parágrafo e por isso que é importante você ter um instrutor na redação, né? Um examinador ali, uma pessoa, um professor pra avaliar suas redações, tá? Eu já me deixei à disposição, né? Se quiser saber valores, etc., é só me chamar lá no meu chat, no meu direct, lá no Insta, no meu Insta. Então, assim, é muito importante você ter alguém que te acompanhe nesse processo de redações, de desenvolvimento em redação. Por quê? Porque, às vezes, você está escrevendo e você não está, você não percebe que você está colocando, que você colocou ali várias vezes a mesma palavra. E aí, é só o examinador, quem está de fora observando, que vai, né, saber que você fez isso. Então, assim, isso denota falta de articulação, de coerência e de coesão ao longo da nossa redação. Então, vamos deletar essas repetições de palavras dentro de um mesmo parágrafo. Ah, pessoal, mas se eu coloquei uma palavra lá no primeiro parágrafo e colocar a outra, a mesma palavra lá no segundo, está errado? Não. Você colocou a palavra pessoas lá na introdução e veio lá no segundo parágrafo quando você descreveu o primeiro argumento ali, você repetiu a palavra pessoas ali. Não tem problema. O que vai acarretar muito prejuízo e o examinador vai observar bem é se as palavras se repetem em um mesmo parágrafo. Aí é diferente. Está vendo? A situação se diferencia, tá? E aí é só você nos prestar atenção. Outra coisa, vamos lá, então, a mais observações. Deixe as citações de lado, quem cita não tem ideia própria, está vendo? Olha aí o que nós temos com relação às citações. Frases incompletas podem causar... Fiz até um barulhinho aí, frases incompletas na redação de jeito nenhum. Aí você fala assim, nossa, pessoal, é óbvio que eu não faço isso, mas tem gente que faz o ai, não é assim? E a gente está aqui para alertar a todos que estão aí do outro lado, todos vocês que se preparam para esse concurso público, tá? Então, cuidado, nada de frases incompletas. O negócio tem que ter início, meio e fim, tá? Pois é. Não seja redundante. O que que é isso? É você falar três, quatro vezes a mesma coisa, escrever ali a mesma coisa. Tem gente que escreve um parágrafo de oito linhas e não consegue sair do lugar. Toda vez está repetindo ali, né, a mesma observação. E o que eu vejo muito isso, onde eu vejo muito essa redundância, é na conclusão. O povo coloca assim, logo, vírgula, conclui-se que, peraí, ou é logo, ou é conclui-se que. Se você colocar logo, vírgula, ou portanto, vírgula, concluímos que, ou conclui-se que, você está falando duas vezes a mesma coisa. Isso é a redundância que nós devemos evitar na nossa redação. Tá vendo como é que é? Pois é, e no negócio não é brincadeira, não. Aí, outra coisa, seja mais ou menos específico, tá? Pois é. Então, né, você ficar em cima do muro aí não é muito interessante, não, tá? Frases com apenas uma palavra. Jamais, na sua redação, principalmente porque você, às vezes, necessita do ponto de exclamação em algumas situações, né? E a nossa redação aí, ela é muito pautada, basicamente, nos sinais de pontuação, vírgula e ponto final, não é assim? Então, vamos evitar aí frases com apenas uma palavra, viu? Use a pontuação correta, tá? Você fez aula de pontuação na nossa plataforma, você que é nosso aluno, que estuda conosco, você fez aula de pontuação, você estudou sobre os sinais de pontuação, então, use a pontuação adequada, tá? Pois é, use a pontuação adequada na sua redação, por quê? Porque, eu vou dizer pra você uma coisa, pontuação é o que mais acarreta perda de ponto em redação de aluno de concurso público, é pontuação e ortografia, porque envolve acentuação gráfica, então, abre o olho de Tandera aí, viu? Pois é, outra coisa, sigla, não vamos usar, tá? Não use siglas, se você quiser escrever o nome lá, é até interessante, né? Você coloca o nome completinho, olha ali, você vai ganhar, né, espaço ali, né, na linha, você colocar o nome completo, organização das Nações Unidas, olha o topo que você usou na linha, né? Você vai lá e coloca ONU, pra quê? Não é verdade? Então, vamos evitar as siglas, tá? Exagerar, gente, de jeito nenhum, viu? evitar mesóclise, que é a colocação pronominal aí, tá? Tem gente que acha que vai fazer bonito, fazendo mesóclise na redação, sem ômibana, né? Vamos colocar aí próclise ou ênclise, tá? Temos que estudar aí, se a gente não lembra sobre essas colocações pronominais, vamos estudar mesóclise de jeito nenhum. Sabe o que é mesóclise, né? Aquela colocação de pronome fica no meio do verbo, farmeia, não sei o quê, né? Ah, misericórdia, vamos correr essa mesóclise na redação, viu? Por favor, tá? Evite frases exageradamente longas, tá? Porque essas frases longas, elas acabam trazendo pra gente uma repetição de palavras, né? O uso desordenado de vírgulas, às vezes onde nem é necessário, tá vendo? E pode nos prejudicar de outra forma. Então, vamos preferir períodos curtos, tá? Falando em períodos curtos, eu quero ver você fazendo as suas redações, pelo menos dois pontos finais em cada parágrafo. Lá na intro é só quatro linhas a intro, né? Basicamente ali. Mas o que que você vai colocar? Tentar colocar dois pontos finais nessa intro aí, tá vendo? Um lá no meio dela e o outro lá no final. Tem gente que faz parágrafo de desenvolvimento, que tem basicamente aí quase oito linhas, oito linhas, e coloca um ponto final lá no final de um parágrafo, que tem oito linhas. Vamos fazer aí, tentar colocar dois em cada parágrafo. Dois pontos finais em cada parágrafo da nossa redação. Beleza? Pois é. Cuidado com a ortografia, porque é o que eu disse, né? A ortografia, porque entra no quesito acentuação, e a pontuação é o que mais traz perda de ponto em redações, tá? E por final a gente precisa ser o quê? Coerente, tá? Como assim, professora Angélica, eu preciso ser coerente? Se você usa, presta atenção no que eu vou te dizer, se você usa, tá? Em toda a sua redação, aplica, né? Em toda a sua redação ali, regra de concordância certinha, né? Tudo que envolve o padrão culto da língua de forma correta, você está sendo coerente, porque você está sendo coeso. Quando você usa coesão, você escreve dentro do padrão culto da língua. Então, se tá tudo bonitinho, nenhuma regra de crase, nenhuma crase errada, nada errado, tudo bonitinho, você com certeza está sendo muito coerente. Então, assim, a coesão e a coerência caminham juntas. Por quê? Porque a coesão é o fato de você escrever dentro do padrão culto da língua. E a coerência é o que você leu, escrito ali dentro do padrão culto. Então, se você é coeso, você é coerente. Se você não está aplicando concordância, regência, crase, todas as regras da gramática de forma correta, você também não está sendo coerente. Tá vendo? E olha, um beijo no seu coração. Professora Angélica deseja tudo de melhor pra você na redação. Não deixe para praticar a redação no final do seu percurso de estudo, tá? Você que adquiriu a nossa apostila, nós temos uma proposta de redação, viu no final da apostila lá, tá? Você que adquiriu. Você que tem o nosso preparatório, você está ali de forma muito bacana também, associando o conteúdo de redação bonitinho. E é isso, vamos praticar. Nós precisamos praticar enquanto ainda dá tempo. E é o que eu disse, se precisar de um reforço aí, de uma monitoria, de um acompanhamento, é só chamar a professora Angélica no Insta dela que a gente vai negociar pra poder eu te ajudar aí no seu desenvolvimento da sua redação, beleza? Te acompanhar aí no desenvolvimento dela pra que você tire nota excelente. Não vamos pensando em 60%, tá? Porque 60% é mediano. Vamos pensando aí em um 80% que a gente tem que ter de pontuação na redação pra gente poder estar dentro do concurso, beleza? Um abraço pra você e até o nosso próximo encontro aqui, se Deus quiser, viu? Tchau, tchau. Fui! Fui!